O movimento cultural que mexe, mexe a cinturinha A TV Vila Real dá um show na sua telinha O programa Lamba Show tá no nosso coração Energia diferente que anima o fogão Bora! Bora que bora simbora, bora que bora simbora lá Bora família, ao mesmo som É lambadão, é cultura, é ação Bora! Bora que bora simbora, bora que bora simbora lá Com Lamba Show a alegria está no ar Olá! Chegou o final de semana, eu sou Edmilson Maciel E você está no Lamba Show Olha que estranho aqui, faz tempo que a Thais, nossa diretora Preciso trazer, preciso trazer e conseguiu hein Olha só como é danadinha a nossa Vamos de Sintonia Show! E vai, e vai, e vai, e vai Desce onde eu sou Bom, Brasil, bom, Brasil Danei ela pra dançar o brapa não, ela gostou Virou, virou E nesse swing gostoso Ela se apaixonou Cholou, cholou Tramei ela pra dançar o batatão Ela gostou Virou, virou E nesse swing gostoso Ela se apaixonou Cholou, cholou Mas na cativa da sua noite inteirinha Loto na cintura dela E ela agarra na minha É tão gostoso Lançar assim No remetejo do lambadão Pois essa dança é uma tremenda excitação Tramei ela pra dançar o batatão Ela gostou Virou, virou E nesse swing gostoso Ela se apaixonou Cholou, cholou É lambadão, é lambadão, é lambadão, meu povo E vai, 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 vai Lama é chum, Lama é chum Foi essa gatinha da sua noite inteirinha Loto na cintura dela E ela agarra na minha É tão gostoso Lançar assim No remetejo do lambadão Pois essa dança é uma tremenda excitação Tramei ela pra dançar o batatão Ela gostou Virou, virou E nesse swing gostoso Ela se apaixonou Cholou, cholou Tramei ela pra dançar o batatão Ela gostou Virou, virou E nesse swing gostoso Ela se apaixonou Cholou, cholou E vai, 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 vai E ai E ai E ai E ai E ai Sou louco apaixonado por você Não foi fácil tomar essa decisão Abrir as portas do meu coração Falar de cara a cara com você Que tô apaixonado por você É amor, é paixão Não tenho medo de dizer que é É amor, é paixão Só se que tô nas mãos dessa mulher É amor, é paixão Não tenho medo de dizer que é É amor, é paixão Só se que tô nas mãos dessa mulher Vem comigo que eu vou te ensinar O que é amor, o que é amar Vem comigo que eu vou te ensinar O que é amor, o que é amar Se me querer, vou te querer Vou te querer, vou te querer Se me querer, vou te querer Vou te querer, vou te querer Sou muito apaixonado por você Não foi fácil tomar essa decisão Abrir as portas do meu coração Falar de cara a cara com você Estou apaixonado por você É amor, é paixão Não tenho medo de dizer que é É amor, é paixão Só se que tô nas mãos dessa mulher É amor, é paixão Não tenho medo de dizer que é Não tenho medo de dizer que é É amor, é paixão Só se que tô nas mãos dessa mulher Vem comigo que eu vou te ensinar O que é amor, o que é amar Vem comigo que eu vou te ensinar O que é amor, o que é amar Se me querer, vou te querer Bom te querer, vou te querer Se me querer, vou te querer Bom te querer, vou te querer Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sim, Tony, achou aqui no Lamba Show Satisfação imensa Faz tempo que a gente queria que vocês viessem aqui Rapaz E vocês são demais Já apresenta os dois aí Aqui no teclado, a Denilson Teclas Conhecido como Pé Fofo, viu? Ixi Pé Fofo Por que será? Bruce Guitarrista E o Marcinho Sim, ó Vocês, eu acompanho vocês Vocês são muito bons São três que valem pra uma banda inteira Todo lugar que vocês vão tocar É só elogios Cara, isso é muito bom Falando em lugar que a gente vai tocar Aproveitar aqui que Lamba Show Record Pega no estado inteiro Abraçar Mato Grosso inteiro, viu? De música A gente Na verdade A gente leva o Lambadão Acho que de De 100% dos municípios Acho que nós já fomos em 99, viu? É porque vocês viajam muito, né? O interior, né? É, a gente leva Na verdade a gente não toca só o Lambadão Né? Que as vezes as pessoas falam Ah, Lambadão A gente viaja No lugar a gente não toca o Lambadão E lá a gente introduz o Lambadão Pra as pessoas conhecerem Porque só pro Nortão É outra pegada É outra pegada Tem um local Eu lembro uma vez que eu fui fazer um show Acho que é Nova Bandeirante, coisa assim Eles queriam só forró A noite inteira Não, mas não toca Não, forró a noite inteira Aí você vai pra outra região Já quer mais músicas do sul, né? Aqui na Baixada Lambadão impera Vocês estão preparados pra tudo isso? Pra tudo, meu irmão Pra tudo Na verdade São 23 anos de Agora uma coisa interessante de vocês 23 anos também de estrada, né? Tem uma experienciazinha, né? Mas uma coisa legal Vocês têm muita música de vocês mesmos, né? Autoral Autoral Na verdade A gente toca Já regravamos muitas músicas Mas a gente sempre Dá preferência pra tocar o autoral E mostrar Na verdade o Lambadão Eu sou meio cri cri às vezes Eu sou igual aquela mulher ali, ó A nossa diretora Ela é brava, rapaz Mas é bonita Pode? É, pode É bonita Pode ser brava Vai lá Qual que é o sonho? Então, tipo assim Edmil, você sabe disso Você foi um dos caras que É pioneiro Você é um cara que representa muito bem O Lambadão, viu? Na época ainda Estúdio Terra Cheguei de gravar lá Eu toquei muito tempo com R-Som Naquela época Sim, sim, sim Entendeu? Então, é... A gente escutava Eu tô falando pra todos Não, qual câmera que eu tô? Aqui? Tô falando pra todos os lambadeiros, viu? Vamos compor Monte a sua identidade Cria a sua identidade Esse negócio de tocar O negócio dos outros Pai, você vai viver na sombra O tempo todo, meu irmão É, então o que vocês vão mandar agora? Eu vou completar Antes você sabia, por exemplo Chico Gil Você escutava Você falava assim, ó Era Chico Gil Era dele Você escutava os maninhos Falava, ó Era os maninhos Falar em maninho Né? Ô, vamos fazer uma pela aqui, ó É ali, ali, ali Lá Ô, ô, ô Bom fim Junta com a galera aí Vem fazer uma participação especial Aqui com a gente, tá bom? Ó, cara Todo mundo tá Eu sou fã dos maninhos Eu sou fã dos maninhos Ó, junta com a galera E vê se consegue trazer os mesmos caras Que a maioria tá vivo, pô Bom, vamos mais de música Depois nós vamos prociar mais Pede, eu te dou carinho Eu te dou beijinho Eu te dou amor Louco por essa paixão Ganhar teu coração Sentir o teu calor Quero ganhar o teu beijo Matar o teu desejo Te fazer feliz Eu te quero, menina Pra ser todinha amiga É o que eu sempre quis Vem cá, menina Deixa eu rolar Deixa eu rolar A química gostosa Só quero te amar Vem cá, menina Deixa eu acontecer Essa paixão gostosa Entre eu e você Vem cá, menina Deixa eu rolar A química gostosa Só quero te amar Vem cá, menina Deixa eu acontecer Essa paixão gostosa Entre eu e você É a sintonia show Toma a chefe Toma a chefe Pegue, eu te dou carinho Eu te dou beijinho Eu te dou amor Por essa paixão Ganhar teu coração Sentir o teu calor Quero ganhar o teu beijo Matar o teu desejo Me fazer feliz Eu te quero, menina Pra ser todinha amiga É o que eu sempre quis Vem cá, menina Deixa eu rolar A química gostosa Só quero te amar Vem cá, menina Deixa eu acontecer Essa paixão gostosa Entre eu e você Vem cá, menina Deixa eu rolar A química gostosa Só quero te amar Vem cá, menina Deixa eu acontecer Essa paixão gostosa Faz entre eu e você Biu-biu-biu-biu-biu-biu-biu-biu Quando te vejo é aquela coisa louca Quando me abraço e me dá beijo na boca É uma loucura, sempre estou querendo mais Me deixa louco do jeito que você faz Amor, amor Quando te vejo é aquela coisa louca Quando me abraço e me dá beijo na boca É uma loucura, sempre estou querendo mais Me deixa louco do jeito que você faz Amor, amor Coloca em minha boca, é o dos seus beijos Minha mão te deixa louca para dar o teu desejo Me fazer amor, me fazer amor Me fazer amor, com você fazer amor Coloca em minha boca, é o dos seus beijos Eu vou te deixar louca para dar o teu desejo Me fazer amor, me fazer amor Me fazer amor, com você fazer amor Quando te vejo é aquela coisa louca Quando me abraço e me dá beijo na boca É uma loucura, sempre estou querendo mais Me deixa louco do jeito que você faz Amor, amor Quando te vejo é aquela coisa louca Quando me abraço e me dá beijo na boca É uma loucura, sempre estou querendo mais Me deixa louco do jeito que você faz Amor, amor Com você fazer amor Com você fazer amor Eu vou te deixar louca para dar o teu desejo Tem que fazer amor, tem que fazer amor Tem que fazer amor com você, parceira, amor É a sintonia show Maravilha, sintonia Cara, vocês são demais A pegada é forte, né? Obrigado, carinha É um monte inteiro assim, nessa pegada? Rapaz, Ademilson Agora eu não faço mais nada doidura, viu, meu irmão? Eu já cheguei de cantar sozinho Oito horas sem parar, viu? Nossa senhora Eu acho que você já fez umas doideiras Já fiz umas doideiras dessas Mas você sabe que ultimamente eu ando Tô andando meio toceira, né? Rapaz, eu tava comentando com você no camarim Você não envelhece não, meu irmão Mas é... Me passa Tem um truque, tem um truque A roupa, cara Você tem que estar bem vestido Você vê que eu tô ornando Tô ornando Tô ornando, meu irmão Tom sobre tom Tudo isso se encontra na moda verão Cara, moda verão Além de produtos de qualidade Tem preços sensacionais Moda verão é que me veste Desde que começou o Lamba Show Moda verão Vendo vestido E eu venho recebendo grandes elogios aí Por onde eu passo Pô, de Deus, você tá bonitão Eu falo Não, é truque É maquiagem Que a Jane faz pra mim Roupa Tudo isso compensa Moda verão São várias lojas Que vai ficar bem pertinho de você Tem crediário próprio Moda verão Tem aquela Tem uma promoção sensacional Cama, mesa e banho Dez vezes sem juros Um atendimento sensacional Vale a pena você Ir a moda verão E dessa vez Quem me vestiu Foi a moda verão Lá do CPA4 Quero mandar um abraço Todo mundo Toda a equipe Olha, são sensacionais Sou muito bem atendido Todas as lojas que eu vou Quero mandar um abraço De Giovanni Foi eu escolher o meu look Aqui Bom, cara Eu, sinceramente Eu tô ali Tá vendo A nossa diretor Não para, né Rapaz Ela dançando Dança bem Mas tem bandas Que ela fica mais Comedida, né Mas tem bandas Tipo vocês aqui Ela não para um minuto, cara E eu também fico tentando Ali do outro lado Todo mundo fica Olha pra mim e ri, né Aí, mas eu Você tá com seu lambadão, né Daquele jeito, ó Só daquele jeito Daí tem uma Prepara uma música O que vocês vão mandar agora? Vou mandar uma que foi Foi, não É sucesso Você quer dançar Essa música aí Que levou a gente Para Para os braços De outros municípios De meus Você quer dançar Essa composição de Grimaldo Alô, Grimaldo Cadê o C, meu irmão? Saudade do C Vamos lá Vamos nessa Vem embora, Sitoria Você quer dançar Em que eu vou lhe ensinar Você quer dançar Em que eu vou lhe ensinar Você quer dançar Em que eu vou lhe ensinar Dançando bem coladinho É dois pra lá e dois pra cá Dois passinhos pra direita Dois passinhos pra esquerda Um, dois, três, quatro Uma paradinha no meio Dois taquinhos Que beleza Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Até amanhã ser o dia Ninguém vai ficar parado Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Dança, um, dois, três, quatro Dança, um, dois, três, quatro Dança, um, dois, três, quatro Você quer dançar, vem que eu vou lhe ensinar Você quer dançar, vem que eu vou lhe ensinar Dançando bem coladinho, é dois pra lá e dois pra cá Dois passilhos pra direita, dois passilhos pra esquerda Uma paradinha no meio, dois taquinhos, que beleza Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro Até amanhecer o dia ninguém vai ficar em parado Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro Dança velha e dança moço, dança solteiro e casal Maravilha a sintonia, que bom, rapaz Tô curtindo demais vocês aqui, mas nós temos que faturar, né Então vamos para os comerciais e já voltamos Tchau Tchau Tchau